E uma frente de instabilidade chegou ao estado hoje à tarde, provocando temporal em várias cidades e amenizando a sensação de abafamento. No entanto, amanhã o calor volta em todo o Rio Grande do Sul. Vamos conferir a previsão no mapa para a sexta-feira. Na região metropolitana, amanhã deve ser de sol com poucas nuvens. À tarde existe possibilidade de chuva, máxima de 37 graus em Porto Alegre. O litoral sul deve ter manhã com sol e pancadas de chuva pela tarde. Em Pelotas, a mínima é de 23 graus. O norte do estado deve ter manhã de céu claro e chuva rápida no período da tarde. Os termômetros alcançam os 30 graus em Erechim. A região da campanha vai ter uma cesta de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24 em Bagé. Na fronteira oeste, o tempo deve ser instável com sol durante a manhã e pancadas de chuva rápidas pela tarde. Máxima de 37 graus em São Borja. Nesta época do ano, muitos gaúchos vão aproveitar as férias na praia. E essa migração sazonal provoca um inchaço da população dos municípios do litoral, que tende a oferecer serviços para um público muito maior do que sua estrutura comporta. Para amenizar o problema, milhares de servidores do estado foram deslocados para essas regiões. E quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Silvana Granja, que está em Capão da Canoa. Boa noite, Silvana. O programa Verão no A Boa, que está na sua terceira edição, é um conjunto de ações do governo do estado que vem para o litoral no verão para atender a demanda dos veranistas que vêm passar as férias. Conosco, o coordenador do programa, Rodrigo Oliveira, que vai nos falar, então, quantos profissionais são deslocados para cá, que ações, que serviços o veranista pode encontrar a partir do programa. Bom, o governo do estado oferece um conjunto de 585 tipos diferentes de serviços públicos, de ações, eventos, não só na área da segurança pública, do salva-vidas, saúde, infraestrutura, mas também na área da cultura, da diversão, do entretenimento, do esporte. Ao todo, só para você ter uma ideia, nós temos 7 mil servidores envolvidos e 34 órgãos de governo que acabam participando desse esforço coletivo, que é o programa Verão Numa Boa, justamente para atender os cerca de 3 milhões de turistas e veranistas que para cá fluem, não só para o litoral norte, onde estamos agora, mas a Costa Doce e o litoral sul também. Nós já estamos no meio aí da temporada, qual é a tua avaliação sobre esses serviços agora, durante o mês de janeiro? É uma avaliação extremamente positiva, o programa começou dia 21 de dezembro, nós estamos, portanto, exatamente na metade do período de execução, nós temos a realização com absoluta tranquilidade, nossa estrutura, estrutura montada, a pedido do governador Tarso do Gênero, de atendimento, não só na área da rodovia, saúde, enfim, infraestrutura mesmo, ela está funcionando perfeitamente, e as nossas ações culturais têm agradado muito aqueles que para cá fluem, né? Os nossos serviços de atendimento ao turista têm funcionado com perfeição, esse ano nós temos algumas novidades, eu vou te dar o exemplo, por exemplo, da Casa de Governo da Freeway, que já tem um receptivo, né, a todos aqueles que afluem aqui para o litoral norte, e também um conjunto de atendimento aos turistas em todo o estado. O serviço de internet livre que o governo do estado disponibiliza para nós é uma grata, assim, tem um grato reconhecimento da população. Quando nós iniciamos o programa Verão numa Boa, nós tínhamos um ponto aqui em Capão da Canoa, que tinha internet livre, ano passado nós ampliamos para 10, e a procura e o apelo é tão grande que esse ano nós estamos com 22 pontos. No fim de semana que vem nós teremos o Summer Day Run e o Summer Night Run, que são corridas que serão organizadas aqui na beira da praia, o serviço do praia acessível, né, com inclusão e direitos para pessoas com deficiência, ou seja, uma série de novidades que certamente nos orgulham, gratificam. Obrigada, Rodrigo. A décima feira do livro de Imbé, que abriu esta semana, segue até o dia 2 de fevereiro no Balneário Mariluz. Neste ano, o tema é No Universo Literário, Mergulhe no Sonho. Olhos atentos para não perder nenhum detalhe e entender o enredo. Na contação de histórias da escritora homenageada do evento, Cacá Melo, uma maneira suave de encarar a chegada de um novo irmãozinho. A gente conta de uma forma divertida e musicalizada, interativa, que o irmão é um presente de Deus, né, é uma maravilha, porque é um amigo para a vida toda, é um companheiro para todas as horas. A programação cultural privilegia o público infantil, mas até domingo não faltam atrações para a família inteira. A feira do livro de Imbé acontece há 10 anos, sempre durante o verão. Uma estratégia dos organizadores. Na abertura da feira, nós já tivemos bastante vendas, então a nossa expectativa é muito boa, é ultrapassar os 60 mil reais vendidos em livros do ano passado. E quanto ao público também, a expectativa é ultrapassar os 8 mil visitantes da feira da edição passada. Hoje nós intitulamos o Centro Comercial de Imbé, no Balneário Mariluz. Então trouxemos a feira para cá já há 3 anos, foi uma experiência que deu certo. No ano passado foram quase 9 mil títulos vendidos. Com o período estendido de 4 para 6 dias, a expectativa dos livreiros é positiva. O litoral sempre vende mais os livros que estão na moda, como 50 Tons de Cinza, os livros do Nicholas Spark, e são livros mais distensivos mesmo. Considerando que o povo vem para cá para descansar e de férias, as leituras também são leituras de férias. É um perfil diferente então de público? Com certeza, com certeza. Mas os campeões de venda sempre são os infantis, infantis e infantos juvenis. E nem o calor espanta os leitores. Poder olhar e escolher com calma combina mesmo com férias. A gente chegou ontem, na verdade, na praia, daí já vimos a feira do livro e ela gosta bastante de livrinhos, então aí hoje ela quer mais um. Estamos começando a olhar agora, mas a intenção é de comprar. A expectativa é sempre a das melhores, né? É duas coisas muito importantes, é o público e o clima. Esses dois andarem juntos, com certeza, a venda acontece. E passeando aqui na feira, nós encontramos o patrono, Wagner Costa, que é jornalista, paulista, já trabalhou em grandes veículos do centro do país, e é escritor. Tem 15 livros publicados para crianças e adolescentes. Wagner, qual a importância para um escritor em ser escolhido o patrono? Bom, primeiro é uma honra, uma alegria, né? Uma feira, antes de mais nada, ela mexe com o sonho e com a sensibilidade, mas também leva as pessoas a uma criticidade, né? Certamente você já foi escolhido, convidado para ser patrono de outras feiras, mas na praia, já tinha acontecido isso? Veja bem, nós estamos no verão, e um verão, bravo, gostoso, né? Nós estamos em contato direto com a natureza, estamos soltos, estamos livres, né? Tem coisa melhor do que você celebrar esse encontro com a leitura, que nem um encontro de amor, né? E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trim. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite, uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho